Olá futuros servidores do IBGE, espero que vocês não parem de estudar porque a prova do APM está aí, a prova de agente de qualidade está aí e você não pode parar de estudar não, hoje aprenderemos um pouco sobre raciocínio lógico, o que seria proposições proposições simples e composta e vários exercícios sobre isso da Banca Sebrasp todas as questões aqui são questões atuais da Banca Sebrasp esse vídeo aqui para não ficar muito extenso eu vou separar hoje a gente vai aprender o que é uma proposição, quais exercícios que caem na Sebrasp sobre proposições simples e composta, o próximo eu vou trazer para vocês sobre a negação da proposição depois eu trago a lei de Morgan, depois eu trago a tabela verdade por enquanto vamos pegar um por um, se eu fazer um vídeo extenso aqui com duas horas de duração você não vai assistir, a maioria aqui, porque eu vejo que eu tenho estatística do Youtube a estatística do Youtube me fala que a maioria aqui assistam de manhã cedinho ou nó do almoço e muitos assistem à noite, então a nó do almoço é curta a hora então eu estou fazendo esses vídeos aqui, mas curto de uns 20 minutos para dar tempo para você assimilar tudo e amanhã aprender uma coisa nova você não fica tudo de uma vezada só, tudo de uma vezada só a gente não aprende, não é verdade? então vamos ver o que é proposição para a Banca Sebrasp e você já se inscreveu no canal? inscreva, já são mais de 70 esse aqui eu acho que eu vi 75 ou 76 já apenas para o IBGE tem, ó, ética, a mesma ética para recenseador é a ética de APM então você pode assistir todos os vídeos de ética já comentei todo o código de ética, já comentei todos e tem vários exercícios aqui também tem a lei 8.112 também, a mesma do recenseador você pode assistir todas as aulas aqui também para APM a mesma lei de recenseador é para APM então você pode ler a lei 8.112 também agora eu estou trazendo raciocínio lógico, até um vídeo raciocínio lógico lá porque eu fiz para CS, também serve para esse concurso aqui de APM assista ele também os de português, todos eles servem para aqui também matemática não, algumas coisas são iguais, algumas não você vai ter que pegar o edital e olhar o que eu já gravei de matemática para recenseador que serve para APM o que não serve, eu estou completando agora, tá? então vamos começar inscreva-se no canal para não perder nenhum desses vídeos e compartilhe o vídeo, tá? primeira coisa, questão número 1 vamos lá considere verdadeira a seguinte proposição, tá vendo? a gente não vê o que é proposição aqui eu vou falar para você o que seria uma proposição simples e composta nessa questão presta atenção, olha lá proposição P se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou então ele foi aprovado supondo-se que Fábio não tenha sido aprovado é correto eu concluir que ele ou seja, o que aconteceu com Fábio se ele não foi aprovado? o que é uma proposição aqui? tem Fábio compareceu a todas as aulas e estudou isso é uma proposição? ela é composta por quê? porque tem se e então, se e então ele foi aprovado então se você tiver e, se tiver ou se tiver qualquer coisa juntando duas proposições é uma proposição composta tem duas afirmações nela mas o que seria uma proposição? seria algo que você pode falar verdadeiro ou falso veja aí quando a questão falou supondo que Fábio não tenha sido aprovado isso é uma proposição você pode falar é verdadeiro ou falso? porque ele verdadeiro, ele não foi aprovado falso, ele foi aprovado tá vendo? você pode falar verdadeiro ou falso para essa proposição é uma proposição simples aqui a primeira lá, esse P lá já é uma proposição composta é isso que a banca colocou lá onde está para vocês proposições simples e compostas não é verdade? então o que eu vou fazer aqui? simples, você vai começar pela simples primeira coisa que eu vou fazer nessa prova é procurar a proposição simples e na Sebrasp 90% das questões eu falei 90% que eu vou te mostrar uma aqui que não foi na primeira geralmente a última proposição a proposição é a simples está vendo? aqui é Fábio não tenha sido aprovado mandou concluir que essa aqui é a correta essa proposição simples então tá Fábio não foi aprovado agora eu vou voltar lá em cima começar de trás para frente também olha lá o finalzinho da lá da proposição lá ele foi aprovado então se a gente já sabe que ele não foi aprovado e se ele foi aprovado aqui está falso falso então ele foi aprovado a gente já sabe que ele foi aprovado então aqui é falso e o começo então se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou ele foi aprovado ele compareceu a todas as aulas? não, por quê? a gente já sabe que ele não foi aprovado se ele não foi aprovado ele não pode ter comparecido a todas as aulas entendeu? porque ele estava na verdade aqui não porque no dia a dia a gente tem que saber raciocinar logicamente se você toda hora ficar olhando tabela você não vai pegar o objetivo principal de ser colocado isso no edital porque eles querem um funcionário do IBGE que se chega um problema lá e saber resolver isso logicamente o recenseador saber resolver isso logicamente o servidor efetivo do IBGE resolver o problema logicamente então vamos pensar lógico o fado não foi aprovado e em cima falou se ele compareceu a todas as aulas e estudou ele foi aprovado a gente sabe que não foi então ele não pode ter comparecido a todas as aulas ele tem que ter faltado pelo menos uma aula então vamos olhar se tem alguma questão dessa letra A não estudou nem compareceu as aulas não o que quer dizer que ele não compareceu a todas as aulas se ele faltou apenas uma aula ele já não é aprovado B não estudou ou compareceu a nenhuma aula se estudou ou não estudou eu não sei mas nenhuma aula é demais porque se não comparecer a uma aula ele já não compareceu a todas mas para comparecer a todas você tem que ir em todas então não é nenhuma se ele faltar apenas uma lembrar disso o contrário de todas é apenas uma C estudou mas não compareceu a todas as aulas não é todas é apenas uma é pelo menos uma não precisa ser todas vamos lá D não estudou ou não compareceu com alguma das aulas aí está mais certo porque ele se tivesse estudado e comparecido a todas as aulas isso teria sido aprovado mas já sabe que não foi então se faltou alguma aula ele não foi aprovado então o nosso gabarito aqui é a letra D vamos olhar a letra E estudou mas não compareceu a algumas aulas não gente a gente tem que lembrar se ele faltou pelo menos uma pelo menos uma faltou alguma aula já é o contrário de todas é isso sem guardar para a sua prova então o que você vai anotar aí para mim na sua caderninha toda vez se falar de todas o contrário deles é alguma ou pelo menos uma se a questão falar todas algumas alguma coisa assim está errada a questão tá então o gabarito é a número 1 aqui é a letra D e o que vocês estão achando está difícil está fácil vai deixando todo mundo comentar aí no chat e vai respondendo para mim eu quero saber a sua resposta pausa o vídeo aqui um pouquinho e tenta responder essa questão número 2 aqui como a gente fez a número 1 tá ver se você consegue fazer sozinho dá para passar o vídeo em live dá sim tá gente dá para passar o vídeo em live vamos agora a questão número 2 ó Paulo, Pedro e João ó tem três pessoas que então vão ter três proposições é cada um uma única profissão então Pedro, Paulo e João cada um tem sua única profissão sabe-se que se Paulo é pedreiro então Pedro não é porteiro se Pedro não é porteiro João é encanador ou seja com base nessas informações sabendo-se que João não é encanador conclui-se que para saber conclusão eu não vou ler as alternativas primeiro primeira coisa tem que alcançar aqui a proposição simples qual que é a proposição simples aqui João não é encanador deixei de amarelinha aí para vocês na tela João não é encanador vamos começar de baixo para cima agora sempre de baixo para cima ó o volo do Pedro se Pedro não é porteiro então João é encanador a gente já sabe que o João não é encanador então Pedro é porteiro por quê? se o Pedro não for porteiro o João vai ser encanador a gente já sabe que o João não é encanador já falou tá de amarelo aí então Pedro é porteiro vai anotando tudo aí pra você marcar aqui na nossa prova vai anotando tudo já sabe Pedro é porteiro e João não é encanador depois a gente vai colocar essa resposta lá embaixo vamos para a próxima proposição Paulo é pedreiro então Pedro não é porteiro o Pedro já sabe que é porteiro não é verdade? o Pedro é porteiro porque se ele não fosse porteiro o João seria encanador e o João não é encanador porque tá de amarelo e pra nós lembrar disso então lembra João não é encanador Pedro é porteiro então Paulo Paulo não é pedreiro porque se o Paulo for pedreiro Pedro não vai ser porteiro e Pedro é porteiro então marca aí a gente acha a resposta Paulo Paulo é o que então? Paulo não é pedreiro porque se for pedreiro o João não é porteiro Paulo não é pedreiro Pedro é porteiro e João é encanador vamos ver onde tem isso letra A vamos olhar aqui o que tem na letra A Pedro é porteiro Pedro é porteiro? a gente descobriu que sim você marcou aí pra mim Pedro é porteiro se você não tá marcando aí se não é pra você acompanhar não marca aí Pedro é porteiro e Paulo não é pedreiro certo Paulo não é pedreiro porque se o Paulo fosse pedreiro vamos recapitular aqui se Paulo fosse pedreiro o João não seria porteiro tá? só aí já matarei então a letra A tá certa vamos olhar as próximas Pedro é porteiro a gente já viu lá que Pedro não é porteiro Pedro é porteiro sim Pedro é porteiro então tá certo e Paulo é pedreiro já sabemos que Paulo não é pedreiro porque se Paulo fosse pedreiro Pedro não seria porteiro se não soubesse nada uma já elimina a outra Pedro não é porteiro já sabe que Pedro é porteiro então já eliminou essa Pedro é porteiro sim mas não se sabe se Paulo é ou não pedreiro já sabe tá? já sabe que Paulo Paulo não é pedreiro tá? complicado? uma vai ligando na outra então a gente tem aqui uma proposição composta Paulo é pedreiro então Pedro é porteiro outra proposição composta Pedro não é porteiro e João é encanador e uma proposição simples João não é encanador te deram todas essas três proposições pra você achar essa resposta que o gabarito letra ah ó eu quero todo mundo aqui acertando todas se tá com dúvida fala que eu faço mais vídeo disso eu peguei os vídeos que tinha da Sembrasp se você quer vídeo de outra banca fala que eu traço de outra banca também vídeos com questões mais fáceis ou com questões mais difíceis se você já achou fácil vou trazer mais difícil se você tá achando complicado esse vídeo aqui eu vou trazer questões mais fáceis pra depois você assistir esse vídeo aqui já entendendo as fáceis vai compreender esse vídeo aqui muito mais fácil tá vamos pra questão número 3 a questão número 3 tá falando que vamos lá 3 merendeiras trabalham em uma repartição a respeito dessas funcionárias sabe-se que agora começou as proposições todas as merendeiras gostam de café ah já achamos a proposição aqui simples não tem i não tem ou não tem então não tem sim não tem nada então aqui é uma proposição simples todas as merendeiras gostam de café verdadeiro ou falso é a proposição porque você pode falar verdadeiro ou falso é falso que elas gostam de café é o verdadeiro que elas não gostam de café tá segunda proposição aqui é as merendeiras que não gostam de suco também não gostam de café tá vendo Todos que não gostam de suco também não gostam de café Agora não te deu aquela terceira Proposição lembrar pra você ir subindo de baixo pra cima Quando te der desse jeito Na Sebrasa foi a questão de 2020 A sua questão foi de 2021 Então você vê a diferença das questões Da mesma banca Dessa vez não te deu a terceira Você não pode ir subindo então não Agora você vai direto para as alternativas O que é a alternativa A que está falando aqui? Nenhuma merendeira gosta de suco Vamos ver se pode Primeira coisa Todas merendeiras você sabe que gostam de café Todas, todas mesmo gostam de café A gente tem que ir baseando nessa Merendeiras que não gostam de suco Também não gostam de café Ou seja, tem alguma que não gosta de café? Não, nenhuma Então nenhuma pode não gostar de suco também Todas devem gostar de suco Porque se ela não gostar de suco ela não vai gostar de café E todas tem que gostar de café, não é verdade? Então o que você tem que guardar aqui? Merendeiras gostam de suco Todas elas gostam de suco e todas elas gostam de café Então a letra A está errada B Alguma merendeira não gosta de café? Não, todas gostam Alguma merendeira não gosta de suco? Não, todas gostam de suco Letra D Algumas merendeiras não gostam de suco? Não, todas gostam de suco e todas gostam de café Letra E Todas as merendeiras gostam de suco e de café também Então a letra E é a mais correta, que está mais completa, que está certa tá? Então, primeira coisa então, pega simples todas gostam de café, depois vai pra próxima, brindeiras que não gostam de suco, também não gostam de café, então já concluí que todas gostam de suco, tá gente? Gabarito letra E Vamos lá então, questão número 4 agora a respeito dos servidores que trabalham em uma certa prefeitura sabe-se que, começou as proposições de novo, ó, proposição, questão de 2020, todos os servidores do setor de manutenção usam luva, ou seja é a proposição simples, deixei de amarelo, tá? Todos os servidores do setor de manutenção usam luvas todos os servidores que usam luvas, também usam botas o que você pode notar aí? Também não te deu que a terceira proposição, considerando se essas informações concluíssem que nessa prefeitura, vamos lá ó, todos os servidores do setor de manutenção usam luvas todo mundo de luvinha todos os servidores que usam luvinha, também usam botas, então você tem que colocar aqui todo mundo que usa luva, todo mundo usa botas, se todo mundo usa luva e todo mundo usa luva usa bota, todo mundo usa luva e bota só isso? agora a gente pode ir para as alternativas, tá lá letra A todos os servidores que usam botas também usam luvas todos os servidores que usam botas também não não é isso que falou todos os servidores que usam luvas toda manutenção aqui está falando todos os servidores não, não é todos os servidores apenas o servidor da manutenção olha a pegadinha aqui letra B todos os servidores que usam luvas são do setor de manutenção também não não um cara com esse falou aqui que todos os servidores da manutenção usam luvas mas não quer dizer que todos que usam luvas é da manutenção vou te dar um exemplo aqui ó, tem 10 servidores da manutenção todo mundo de luvinha tem lá mais 5 servidores no atendimento apenas 2 de luvinha tá falou todos da manutenção estão usando luvas sim todos os 10 da manutenção não estão usando luvas todos que usam luva é da manutenção não tem 2 que não é da manutenção mas também estão usando luva é do atendimento é isso que eu quero dizer tá lembrando só da manutenção todo mundo da manutenção que usa luva e bota isso a gente tem que achar aqui C todos os servidores que usam botas são do setor de manutenção também não falou isso não falou que todo mundo da manutenção usa luva e bota não quer saber dos outros servidores não todos os servidores do setor de manutenção usam botas agora sim ele falou a palavra manutenção porque nesse órgão trabalham vários servidores que tem vários setores e esse setor da manutenção na manutenção todo mundo tem luvinha e tem botinha os outros setores eu não sei como é que está então se esquece dos outros setores aqui falou certo todos os servidores do setor de manutenção usam luva e na letra E todos os servidores que usam luvas também não usam botas não porque já falou lá em cima todos que usam luvas usam botas não falou nada aos servidores que não usam luvas falou apenas aqueles que usam não pode tirar nada mais disso então já achei que é a letra D viu como é que proposição a gente tem que pensar bastante olhar na entrelinhas ele colocou essa palavra manutenção de propósito porque quem lê e vê apenas servidores iria marcar outra ali vou por exemplo letra B todos os servidores que usam luvas são do setor de manutenção não a letra A todos os servidores que usam botas usam luvas mas você tem que olhar não é todos os servidores a pegadinha que é a palavra manutenção apenas o servidor da manutenção e você caiu nessa pegadinha enquanto fez exercício fala aí pra mim eu quero saber quantos aí caiu na pegadinha da manutenção quantos acertaram que a letra D vamos então pra quinta questão questão número 5 agora hein olha lá certa prefeitura dispõe de 10 motoristas sabe-se que todos esses motoristas gostam de viajar e que 6 desses motoristas usam óculos considerando-se essa situação hipotética é correto concluir que vamos lá vamos pensar um pouquinho aqui sabe-se que te deu apenas uma única proposição uma única proposição composta não te deu aquele monte nem as outras não e questão de 2020 tá vendo questão de atual te deu uma só então e tem o I quando tem o I ambas tem que estar certa ambas você tem que colocar como se tivesse certa se uma tiver errado tudo tá errado tá então vamos lá todos esses motoristas gostam de viajar então você tem que saber que todos gostam de viajar e 6 desses motoristas usam óculos tá basta isso se todos gostam de viajar já posso eliminar várias alternativas por quê? olha a letra B não gosta de viajar C não gosta de viajar D não gosta de viajar sabendo que o I ambas são verdadeiras você já eliminou a B C e D esquece essas 3 você ficou com dúvida na A e na E vamos ver o que a A fala todos os motoristas que gostam de viajar usam óculos não são quantos motoristas? 10 quantos que usam óculos? 6 são todos que usam óculos? não apenas 6 4 não usam então a letra A não pode estar certa e a letra E existe motorista que usa óculos e gosta de viajar sim porque olha lá todos os motoristas gostam de viajar todo mundo gosta de viajar e 6 deles gostam de usar óculos então existe motorista que usa óculos? sim existe 6 e ele gosta de viajar? sim porque todos gostam de viajar o nosso gabarito aqui só pode ser então a letra E não tem outra letra aqui não é verdade então o nosso gabarito já é a letra E e o que que vocês estão achando? qual a letra que tem mais que teve no chat aí? questão número 6 considere que as seguintes afirmações sejam verdadeiras se é noite e não chove então Paulo vai ao cinema então se tem então é uma proposição composta se não faz frio o Paulo vai ao cinema então Márcia vai ao cinema outra proposição composta considerando-se que em determinada noite Márcia não foi ao cinema é correto afirmar que nessa noite primeira coisa proposição simples qualquer Márcia não foi ao cinema falou em determinada noite lá pra te confundir pra saber que esta determinada noite que eu estou analisando ela Márcia não foi ao cinema tá? é isso que está falando aqui e vamos começar de baixo pra cima coloquei essa questão aqui pra revisar as primeiras questões tá vendo? a gente deu várias proposições e a gente começa sempre de baixo pra cima pegar a segunda proposição lá ó se não faz frio ou Paulo vai ao cinema então Márcia vai ao cinema o que que a gente já sabe aqui? que Márcia não foi ao cinema se a Márcia não foi ao cinema então o que está errado? o que está errado? isso aqui é falso? então o que está antes do então também tem que ser falso tu está antes do então tem o ou ambos os lados são falsos tá? vamos lá quando é o i uma coisa ou outra pode ser falso que já está tudo falso quando é ou ambos tem que ser falso tá? não faz frio tem que ser falso agora fez frio e agora Paulo não foi ao cinema mais então o que que a gente já tem aqui? anota os caderninhos depois pra gente achar as alternativas ó fez frio Paulo não vai no cinema e Márcia também não vai ninguém foi no cinema até agora e fez frio vamos olhar na próxima é noite e não chove então Paulo vai ao cinema não já sabe que Paulo não foi então é falso então o que está antes do então tem que ser falso é um i ou é noite ou não chove pode estar tudo falso ou um dos dois está falso tá? tá? então vamos encontrar a alternativa que tem essa resposta já sabe ela fez frio Paulo não foi no cinema e Márcia também não foi tá? isso tem que guardar e a letra A não fez frio tá errado letra B fez frio ó agora tá certo Paulo foi ao cinema não ninguém foi no cinema ninguém foi no cinema fez frio né letra C certo Paulo não foi no cinema e choveu tá certo eu falei antes do então tem que estar lá falso qualquer um dos dois lá podia estar falso então pode ter chovido sim então a letra C por enquanto tá certa vamos ver se tiver uma mais certa ainda a gente marca ela vamos ler a letra D fez frio fez certo a letra E a letra E não a letra E fala que não fez frio então pode eliminar a letra E então soube a sua D ela fez frio fez sim Paulo não foi no cinema isso não foi no cinema não choveu não choveu 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 como eu falei antes do então tem que ser falso então choveu naquela noite ninguém foi no cinema e fez frio marca isso aqui tá tudo certo pra você tá então nosso gabarito aqui é a letra C letra C poderia ficar com dúvida entre a C e a D sim poderia ficar com dúvida sim por causa daquele I lá no obrigatório ambos tá mas a banca considerou então vamos marcar aqui a gente não pode brigar com a banca a gente não briga com a banca a banca falou lá que é então no I ambos tem que estar falso então ambos tem que estar falso falam com o ambos então ambos tem que estar falso cada banca vai interpretar do jeito dela a gente não vai ficar brigando com o banco no banco a tal banca fala que isso aqui tá certo não não esquece isso olha o que a banca gosta então antes do então tudo tem que ser falso importa e ou pelo que a gente viu aqui e se o depois do então tiver falso se o depois do então tiver verdadeiro antes do então tem que estar verdadeiro tá então o nosso gabarito aqui é a letra C estão gostando nossas aulas o que que estão achando vai ter mais videografia aqui também tá eu fiz a primeira aula perguntei se vocês queriam mais vídeos porque era a primeira vez que eu dava aula de geografia e vocês gostaram e pediram mais vídeos pelo menos quem comentou lá falou que vai me postar mais vídeos então eu vou postar mais videografia pra vocês amanhã não esquecendo que ainda colocarei aqui negação de proposição que não tem aqui ainda tá negação de proposição colocarei aqui também a tabela verdade e a lei de Morgan tá pra gente acabar todo com o raciocínio lógico depois voltar com a matemática que tem lá probabilidade recorde 3 e algumas outras coisas que eu não coloquei aqui ainda matemática ainda tem muita coisa né vamos acelerar geografia geralmente são uns 5 temas vou tentar colocar os 5 temas de geografia rapidinho pra depois ficar na matemática 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 vou tentar uma geografia e matemática uma geografia e matemática uma geografia e matemática que é o que vocês mais estão pedindo no canal lembrando já comentei todo o código de ética tá tudo comentado eu falei que cai que não cai que a banca gosta e o meu palpite que vai cair na prova já tá tudo comentado lá e tem as questões que o Rodrigo tava lá comentando também as questões sobre o código de ética leio de 1.112 também comentei ela todinha português já tem mais de 10 vídeos aqui de português pra vocês então material pra estudar vocês tem muito material já tem aqui 75 vídeos com esse aqui apenas para o IBGE então você não pode perder nenhum vídeo então eu tô pedindo por ajuda ajuda a compartilhar compartilhar esse canal mandar pra um amigo mandar pro vizinho mandar pra todo mundo mande 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 pra ajudar o canal a crescer e quem não tem postilha da PM eu já falei como eu falei no videografia ele não vai dar tempo em criar uma postilha de geografia eu não posso simplesmente copiar lá do Google e colocar num PDF e mandar pra vocês não isso aí seria antiético isso aí qualquer um pega no Google né e vocês não vão passar assim também não então eu tô indicando essa da editora nova editora nova tem uma excelente postilha que eu comprei só pra dar uma olhadinha no que que tem e tô indicando ela pra quem quiser quem não tem material ainda tá aí quem gosta de material impresso ela vende tanto impresso como PDF PDF também é barato ou você paga impressão pagando impressão compensa? compensa sabe por que compensa? porque você for imprimir essa postilha no PDF vai ficar muito mais caro que você já compra no impresso tá só te dando essa dica faça a conta aí que você vê conta as páginas que tem a postilha e se você for se imprimir na sua cidade me fala aqui deixa aqui no comentário qual que é o preço que ficaria então até mais até o próximo vídeo um beijo